Bicho, mano que a bicha tá braba, a bicha tá braba, bate na, mano ela vai Mano do céu, não dá Como mano, parece uma pulga, é uma pulga vestida de vaca E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Só não tá mais bom? Porque não é bombom? Não é, seu crony É isso aí, fala galera, fala Iago, mano E no vídeo de hoje, galera, nós temos um negócio muito, muito legal pra mostrar pra vocês que tá logo ali em frente Conseguiu ler? Conseguiu ler? Cadê? Não, eu preciso de óculos Você vai ter que ir no colista então, meu amigo Boa, o que tem escrito ali? Ah, então, então, esse é o desafio que eu tenho pra todos vocês Aí em casa Que esse desafio tá difícil, hein, mano? Nem eu tô conseguindo ler Porque é o seguinte, o crony, galera, vai contar até 3 E eu vou dar um zoom naquela placa e vou tirar bem rápido Eu quero ver quem consegue ler Quem consegue ler Deixa nos comentários Hashtag o que que tá escrito nessa placa Quero ver também quem consegue se inscrever nos nossos canais Deixar aquele like Que vocês são top Tem ajudado a gente bastante E, galera, ó Não se esqueça O que que eu consegui deixar nos comentários A hashtag o que que tá escrito naquela placa Vai ganhar aquele coraçãozinho Que todos vocês merecem Beleza? Beleza Vocês estão prontos, galera? Vocês estão prontos? Estamos, capitão Então, fechou Vai lá, crony, conta, meu mano Um, dois, três e vai Vamos lá, galera E... Tuts Leram? Tuts Agora deu pra ler, hein, galera Tuts Ah, mano, todo mundo conseguiu ler agora Vem cá, cronão Vamos mostrar pra eles aqui, ó Vila Nova Tuts, tuts Vila Nova é uma cidade Vila Nova Quê? Não, é um time de futebol Vila Nova é um time de futebol Mas eu não sei Pelo que dá pra ver aqui Se a gente pisar nessa placa de pressão A gente vai pra uma Vila Nova Uma Nova Vila Uma Nova Vila Vila Nova Tutu, 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 tutu Então, vamos lá, crony Você tá afim de conhecer essa Vila Nova? Ah, vamos, né? Não tem que pagar nada, tudo mais Então, vamos lá, né, mano Ó, eu vou Vamos pegar aqui isso aqui, né, mano Tiago Fala, fala, fala Por que tanta câmera na sua casa? Mano, é Então, eu tô Gravando o que que se passa aqui em volta, né, mano Entendeu? Vai saber, né? Vai saber, ó Tem Aqui, ó Pega aqui Pega Rango Pega isso aqui Rango Ó, você vai ficar com arco e flecha? Não, pode ficar Então, tá bom Tá aqui, dá Tá bom que eu sou tipo É, 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 é É, 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 é Vamos lá pra essa Vila Nova que eu quero ver o que que tem de bom O que que tem de novo lá nessa Vila, mano Chega, chega Vila Nova, Nova Vila Pula, pula, lento Ué Ó, cheguei Cadê a Vila? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Oxe Mas, ó Caramba Mas o que que tem de novo nessa Vila? Ué Ô, Croninha, tem uma vaquinha pequenininha aqui Ai Ô, que é isso, mano? A vaca é o Flash A vaca é o Flash, socorro Bate nela Pega ela, Iago Eu não consigo bater nela Ela é tão pequenininha que eu não consigo bater nela Toma Ela é muito forte, mano Bate nela Mano, que a bichinha tá braba A bichinha tá braba Bate nela Mano, ela vai Mano do céu, não dá Toma, mano Parece uma pulga É uma pulga vestida de vaca Pega, pega Toma, mano Ai Mano, não tem como Ai, Iago do céu Tá cumbando nós, ó A vaca tá cumbando nós, mano Ai, meu Deus Toma, mano Minha vida vai acabar, não dá Corre, Croninha Corre, que eu te ajudo Toma, toma Aí, ó Pera aí, pera aí, pera aí Toma A vaca mais forte do Minecraft A vaca mais forte até que o Ender Dragon, velho Caramba Caramba A vaca é mais forte que o Ender Dragon Tá doido, então a nossa espada aqui tá zoada Nossa espada não tá afiada Ô Será que tudo nessa vila é pequeno e ataca a gente? Uai, vai saber, né? Vamos ver Chega mais, agora eu fiquei até com medo Olha pro chão Olha pro chão Tem uma casa ali, parece que é até parecida com a sua Ai, mais uma vaca, Iago Mais uma vaca, vem Nossa, mano Nossa, mais uma vaca não Agora é um monte Mano, é uma quadrilha de vaca Vem Vem, vem Nossa, mano Ela tumultuou ela no crone Toma Nossa, não tem como não Pega o esquadrão Pega o esquadrão Esquadrão de vaca Esquadrão de vaca pequena Ai, nossa, pegou no pé Pegou, mano A vaca dá uma mordidinha no pé, mano Não tem como, não Chifrada no pé Cadê a vaca, mano? A vaca assim Não dá, crone Calma que vai dar Ah, não, não, não As colas, as colas com muito Toma Toma Ave Mano, não dá, não, crone A gente vai ter que fazer a corrida Não dá, mano Vamos despistar elas, Iago Toma Expulsar elas E a outra? Cadê a outra vaca? Eu despistei, eu acho A outra, a outra a gente A outra subiu Joga no barranco Joga no barranco Joga no barranco Cadê? O crone Se chegar a outra aqui por trás Nossa, já pensou? Derruba tudo no i-lay, mano Ô, crone Será que os bichos são pequenos também? Vila, é... Zumbi Essas coisas? Será? A gente tem que procurar, né, mano? Mas eu não tenho tocha Você tem tocha? Ah, a gente pega madeira E pega carvão ali, ó Tem carvão Pega, pega aqui, ó Pega madeira aqui Pega madeira Tá, mas cuidado Se tiver bicho pequeno aí, mano Vai jogar no barranco Isso hoje a gente tá ali, mano O bicho chega por trás e toma ali Dá ali Pera aí, ó Peguei aqui, ó Beleza, beleza Peguei aqui Pega... Você tem picareta? Tenho Então vamos... Cadê? Ah, ó Vai ter que pular, hein Vai ter que pular Nossa Ó Aqui sabe que faz Tô aqui, ó Tô bem mal Quase que quebra as pernas, mano Quase, quase que quebra as pernas, mano De cabeça Ó Tô indo aí, tô indo aí, ó Abre um espacinho aí Abre um espacinho Ai, nossa Vamos ver Carvão aqui Quer? Pega Daqui, daqui Vamos fazer tocha Faz tocha Beleza Vai Mas dois carvão? Três, né? Aonde? Você quer mais? Nossa, você vai fazer o quê? Ai, caiu Caiu, beleza Ó, um carvão É, tá bom É o que tem É o que tem Ó, tô Dividir Dividir, ó Ai Nossa, que susto Pega, pega, Patu Pega, ó Tá bom Tá bom Ó, aqui Beleza, ó Metade, metade Toma Show 17 Tem beleza Nossa, tem morcego aqui, mano Tem morcego Mas parece que Mas parece que os bichos são do tamanho normal O morcego é grande Vem Uuuuh Ai Que isso, Crone, vi Vem que tem aranha Ó, morcego grande Ai, socorro Mano, eu socorro Tem carvão? Cuidado Tem carvão, eu não sei, mano Caranquejeira, caranquejeira Tem alguém me picando Nossa, caranquejeira E é logo Ó, tomando banho agora Ó, caranquejeira Ai Ai, cadê Toma Nossa, que a bicha pula, hein Ixi, a bicha tá morrendo afogada aqui Nossa, tirou Toma Agora sim Pega aí Eu não consigo acertar, mano Essa tranqueira Toma E o morcego tá bitelo O morcego tá bitelo, mano Ai, ela voa Toma, mano É a aranha voadora Nossa Mano, não tem como, galera Não tem como acertar essas tranqueiras Toma Iago do céu Toma 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 Não tem, mano A gente tinha que ser pequeno Ó, a espada tinha que ser pequena Não sei que Mano, o que que poderia ser Tem que pôr a lava nela Que aí pega fogo Toma Caramba Nossa Eu falo pra vocês Os bichos Os bichos é mais forte que o Derdra Ó Será que tem mais? Sobe Sobe Tem morcegão Ó, sai pra lá, morcegão Ó, bem que o morcego poderia dar uma bicada nessa aranha, né, mano Ó Morcego não é pato, Iago Morcego não é pato Sobe Sobe aqui Nossa, aqui tem um zumbizinho aqui, mano Tem dois, ishi Esquadrão Nossa, tem Nossa, agora esquadrão Esquadrão dos bichos Tem zumbi Ai, ai, agora vai dar Iago, agora lascou Ó, Ixi Nossa, aqui os bichos é rápido também Os bichos é rápido pra dar com pau Vem, vem, vem Nossa, o zumbi pegou fogo O zumbi Nossa Certeu o morcego, velho O zumbi pegou fogo, Croni Toma Toma Nossa, aqui o zumbi vai matar Um negocinho desse tamanho vai me matar Ai, ai, ai Eu vou dessa pra melhor Vem, 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 Croni Corre Corre, corre, corre Ó, pegou fogo Ih, apagou Ai, tá aqui atrás, mano Como é que ele veio parar aqui? Tem mais Tem mais Ai, Croni Sobe Sobe, não dá, não Sobe Batei a retirada, mano Batei a retirada Mano Essa vila não tem como Não, vou cair, vou cair Ai, socorro Socorro, socorro Croni, não posso Vou cair Nossa, mano Dá, dá pra cima, hein Caramba Você viu um negócio desse, Croni? Eu vi, mano Os bichinhos tudo nanico Rapidão Dando Mike the Dragon Você tá louco, mano Será que tem mais alguma coisa nessa vila que seja pequena? Nossa, só falta, sei lá Um Creeper explodir agora Pessoal, um Creeper pequeninito Petito Cuidado que tem uma vaca de seguir Ai, tem uma vaca aqui, mano Entra aqui Entra aqui Pega ela aqui Pega ela aqui Toma Aqui, aqui Nossa Nossa, que tem um quadril Apareceu um villager pequeno Nossa Tem todo mundo agora Aí, mano Corre, Croni Não, vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Nossa Toma Tem um villager de titito O villager é brabo? Ele é brabo? O villager é brabo pra dar com pau Vem cá, mano Cadê? Sumiu? Ó Aqui Toma Quadrilha de villager agora, mano Nossa, ele é muito rápido, velho Nossa, que o villager é rápido Toma Toma Não, porque Eu quero saber Por que que tudo bate na gente aqui, mano Será que eles são São pequenos e são bravos? É, eles não gostam de companhia Eles não gostam, mano Será A vila dos anãos Mas como uns anãozinhos moram Numas casas tão grandes assim? É Pois é Nossa, deve ter uns 300 ali Nossa, mano Toma Nossa Corre, Croni Vamos voltar pra casa Não dá, não Não dá, não, galera Desisto Desisto Recua, mano Recua Essa vila aqui, mano Vamos voltar pra casa Antes que a gente morra, velho Vai Volta, Croni Nossa, essa vila nova, nova vila Nova vila, vila nova Ó Cadê? 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 Nossa, acho que ela até sumiu Tampa, tampa, tampa Pelo amor de Deus Tampa, tampa, tampa Por que você quer tampar? Ninguém merece uma vila dessa, não Ninguém merece uma vila dessa De que é todo mundo pequeno Tudo ataca a nós E tudo é gigante, rápido Aliás, tudo é pequeno, rápido Parece o Papa Legos Não tem como Não dá pra derrotar ninguém Não dá Não dá, mano Ó, se tem uma coisa que eu não vou fazer mais É voltar pra aquela vila, Croni Somos dois então, mano Por mim, pô, eu colocava fogo ali, ó Vamos Não Não, não vamos pôr fogo A gente não vai pra lá E eles não vêm pra cá Ninguém mexe com ninguém E vamos ficar assim na paz Tranquilo então Simbora Então, simbora, Croni Vamos ver o que a gente vai fazer agora Porque ainda tem muita coisa pra fazer hoje Vamos que vamos Simbora, mano Vamos ver o que a gente vai fazer agora Obrigado.